Olá meu povo brasileiro e povo brasileira, hoje eu estou muito o que? Realizada, porque sempre me senti uma sereia e trouxe um rapaz que é da onde? Do próprio litoral de São Paulo que eu adoro, que eu amo de paixão, o Matheus, o gatinho das tatuagens, tudo bom, meu gato? Tudo bom. Deixa eu pegar na sua e balançar, pegada firme, né? Você nasceu em São Paulo? Não, na verdade nasci na Bahia, né? Nasceu na Bahia, então você está acostumado com o povo mais ousado, né? É, naquelas. Sua mãe e seu pai são baianos? Só minha mãe. Só sua mãe, seu pai foi lá pegar a baiana, tá certo. Fala para seu pai que eu estou por aqui, viu? E você veio para ganhar ou para perder? Vai ganhar, hein? Tá certo, você ganha e eu reganho, tá? Você sabe que esse jogo, ele é um pouco polêmico, porque os participantes vai achando biscoito e tira peça de roupa. Você alguma vez já tirou peça de roupa na internet? Já. Já? Gosto assim, pessoas com uma vasta, o que? Experiência em tirar, né? Tá certo. Vou falar em tirar? Eu vou tirar a paz desse palco agora, com o meu gato que é assistento aqui, que me dá uma força, porque esse negócio ficar virando pau o tempo todo, esses negócios, não dá certo. É ele que mexe no painel. Senhoras e senhores, vem aí de volta aqui no palco, Nil, o nosso assistente de palco. Senhoras e senhores, vem aí de volta. Eita, Brasil! Bem-vindo, viu? Obrigado. Nossa, obrigado você por existir na minha vida. Cumprimente o nosso participante. Olha ali. Beleza? Matheus Tatuado. Eu coloquei no zap assim, Matheus Tatuado. Matheus Tatuado. É, né? O pessoal te conhece pelas tatuas, Matheus? Conheço. Vem cá pra gente ver as suas tatuas, vem cá. O Nil é virgem, né? Você vai dar um conselho pro Nil que não tem tatuagem, que é virgem de corpo, pra ele se encorajar e fazer assim, Dilma, eu te amo, tá? Essa tem que ter mais que coragem, né? É. Qual foi a primeira que você fez? Essa aqui. E é o nome de quem? Da minha mãe. Sempre assim, né? Bota o nome da mãe primeiro, que é pra não levar uma saraivada, né? Depois sai colocando o nome das piriguete e tudo que anda levando pro motel. Né? É, fulana. Esses dias meu primo fez uma lá. Fulana Amor Eterno. Acabou o casamento. Teve que cobrir a tatuagem com o quê? Uma carpa. Tá certo, né? Eu falei, que se não colocou um burro do xereque, né? Bom, você então não tem nenhuma, né? Nenhuma. Fale pra ele, o que ele tem que fazer pra se inspirar pra fazer uma primeira. Fazer? É. Ah, fazer no peito, né? É estragar ou enfeitar? Enfeitar, né? Enfeitar. Dar mais destaque, né? Dar mais destaque. Quando você tirar a camiseta, você vai mostrar a tatuagem que você mais gosta em você. Tá? Só depois de tirar a camiseta. Vai que ela tá debaixo da camiseta, né? Tá bom? Tá. Tem muita mesmo? Tem. Tem? É, vai ao menos. É caro pra fazer tatuagem? Ah, tem algum lugar que é. Tem algum lugar que é, né? Tá certo. Você já foi bancado alguma vez? Já. Se prepare para o Vale a Pena Ver de Novo. Um flashback, tá? Tiago, vamos jogar? Vamos. Vamos. Vai pro seu lugar. E eu vou pro meu. Cuidado, hein? Nada de trapacear, porque aqui o jogo é sério. Vou explicar as regras da brincadeira. Presta atenção. Matheus, nós temos 24 números no painel. A sua missão no programa Hora do Biscoito é encontrar 3 biscoitos. Você já ganhou uma grana só por ter vindo aqui. Agora, vamos ver se você dobra essa grana se achar 3 figurinhas do biscoito. Pra isso, eu vou lhe dar 10 chances no painel. Se você encontrar alguma prova pra cumprir, você vai poder usar no final se acabar as chances sem achar o biscoito. Aí te dá uma nova chance, tá bom? Vamos começar? Vamos. Boa sorte pra você, tá? Obrigado. Espero que você encontre os 3 biscoitos e dobre o prêmio e me leve pra jantar no Girafas. Que é o único lugar que dá pra ir com esse prêmio. Você come aonde? Qualquer lugar. Qualquer lugar tá bom. O escurinho do cinema. Também melhor. Já beijou na boca no cinema? Já. É? É. Dele ou dela? Dos dois. Dos dois. Olha aí. Uma pessoa toda coisada, né? Tá certo. Vamos começar. Matheus, meu gato do litoral de São Paulo. Number, please. Hã? Ah, desculpa. É o que eu falei, gente. Eu falei inglês com ele. Vocês sabem que eu sou uma mulher linguada, né? É. Eu vou falar número que é pra ele entender, né? Matheus, número, por favor. É. Dez. Dez. Olha, foi no camisa dez, né? Painel. O que é que tem no dez? Ó, um desafio. Deixa aí. Vai que ele precisa no final. Pode deixar. Foi na conta do governo. Ha, ha. Eita, vai ser charmoso, viu? Você beija muito na boca mesmo? Depende. 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 É, você acha que, é, toda boa transa tem que começar com beijo na boca? Tem. Tem. Pra esquentar, pra pimentar. Produtor, a sua última transa começou com beijo na boca? Não começou? Não. É isso que dá aí com sede ao pote? Já ficou direto na... Isso. Não ria no produtor. Você não sabe o tempo que ele tinha disponível. Vai que foi antes de vir trabalhar. Né? Pedro América, você que tá no bastidor aí, a sua última transa teve beijo na boca no início? No início, não veio no fim. No início, sem beijo não dá. Eu conheço gente que dá sem beijo. Bora lá. Conheci um agora. Bota a ordem aqui. Bota a ordem nesse programa. Matheus, você começou mais ou menos. Segunda chance, vamos lá. 15. 15. Quem tem no 15? Vamos ver? Mais um desafio que poderá ser usado no final para se socorrer. É um bônus. Vai. 24. Vai no viado. Demorando, tava demorando, né? Atenção. Biscoito. Só que aqui é assim. Não é ganha biscoito. Saiu a figurinha do biscoito, sai uma peça de roupa do camarada que participa, né? Daqui a pouco o camarada vai responder. Se namora é menino ou menina. Tchau. 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 nossa inferno eu tô reparando que você tem um estilo né veio todo coisado as minhas amigas aí que gosta de agarrar os rapazes deve pirar em você né bebê pira né e você atende a piração desse povo na hora oxe na hora dá uma volta para a gente ver sem tatuagem atrás olha eita tchau é virgem atrás olha nesse momento eu estou com inveja de sua pessoa viu tá e é um olhar bonito é um olho cor de mel cartanha né deixa eu ver a sua castanha tudo mostra aí meu filho mostra aí close no rosto desse belo rapaz e a tatuagem né com a clave de sol você sabe né que eu recebi um vídeo seu e eu fiquei nervosa perdi a concentração tá e não tem pelo é lisinho né e explica para mim o que é isso aqui é uma cidade é a cidade no fundo e aqui na favela é uma favela é para terminar ainda tô falando começa na família depois vai para a favela toda aí ó mas ficou legal bebê e aqui em cima é o que que é uma mão fechada umas asas e no pescoço aqui tem o nome da minha família e aqui o cifrão e você com esse cifrão aí lembrando dinheiro no pescoço você já aceitou dinheiro em troca de momentos prazerosos já bastante recebeu uma nota já passou troco não precisou não não né tá certo eu não sou do tipo que peço troco tá você tem instagram tem e o pessoal vai no direct vai e eles pega pesado no direct ah pega bastante é né tá certo você não viu minha mensagem ainda quando você lê você vai ver que é pegar pesado obrigado por você ter vindo viu imagina e eu espero que você volte para os jogos em dupla tá tá pode ir para da ibope já inferno satanás você tá assistindo aí já levou um bode esse na sua casa já ficou acordado ou dormiu eu que não durmo lá do bode esse eu fico acordado aproveitando cada minuto você não pode mais levar ninguém né já se você quer mancebou não 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 a gente não tá castrado a desculpe casal moderno hoje em dia né tá certo o Matheus por enquanto você está indo bem já tem um ponto faltam dois pontos número painel 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 o que é que tem no 20 vamos ver roda bomba a bomba cuidado com o tiro e com a porrada que vem aí bora lá número 4 só um instante antes de abrir o 4 você quando namora não deixa eu fazer a pergunta direito você já foi paquerado por um rapaz já já mesmo já o rapaz chegou e te paquerou então daqui a pouco ele vai responder não me deixe esquecer de perguntar se ele correspondeu a paquera do rapaz tá certo para dar ibope nesse programa tem que ter um suspense não perde não tá assistindo a globo né tá assistindo o programa a regra do meu mudou faz 10 esse programa pode virar meu filho aliás quando você vira ibope né eita já que tem bom né você viu que o produtor queria tirar prêmio seu com bomba né diretor filha da mãe né aqui meu filho esse programa agora eu só dou para os participantes você gostou dessa parte amei amei né já foi no kfc eu não quero comer de frango frito no shopping para comer frango frito aqueles que vem no balde assim não não quer comer uma galinha desculpa eu estou um pouco empolgada hoje tá percebi arujá né arujá tá certo caminho da praia ó passe arujá né já vai pra praia já vou pra praia né salgar o rabo e aí você que mora na praia já já pegou alguém na na praia já é lá tem ponto assim que eu preciso saber que é um ponto mais quente até tem me conta depois em off tá vamos ver se esse rapaz decola agora vamos lá mateus o nosso gato tatuado number please o inglês meio que apavora ele né ai ninguém nunca falou oh yeah oh yeah pra você igual nos filmes me aguarde ó o que tem biscoito alguém vai perder uma bermuda né fazer o que e não só eu e aí 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 é uma pessoa uma pessoa da paz uma pessoa que não quer briga que quando a pessoa usa branco ele realmente é uma pessoa da paz né ganhou ou você comprou ganhou a pessoa que te deu viu você usar em particular viu viu né vou lhe dar uma também viu vou dar com vontade pode dar aqui eu posso tá certo tá certo agora para ganhar o prêmio você só tem que achar o biscoito com as chances que você ainda tem também vamos ver como é que tá sua situação no painel hora do biscoito hoje com o mateus tatuado eita diabo inferno concentração vai para casa dessa casa que você pensou aí deixa eu me contar quantas vezes ele já pediu conte você o assistente conte 1 2 3 4 5 6 faltam quantas para quantas vezes 10 4 bom você é bom de matemática né às vezes só às vezes né faltam quatro chances a um dia que está o terceiro biscoito para você sair daqui com o prêmio máximo do programa 12 você acha que do 12 tem uma figurinha do biscoito boa sorte para você lembrando que no final tem a performance proibida aqui no youtube eu mostro somente para quem já é dono do próprio nariz lá no site proibidão da esse ponto com dá um google tá não vou pôr o link senão eu levo um cartão vermelho painel o que é que tem aí no 12 roda roda bomba é uma bomba do litoral pega no meu pé número 21 centímetros eu aguento painel o que é que tem no 21 vamos ver ana paula rosa e roda desafio deixa aí pode ser útil para ele mais um número 7 7 painel a antes de virar você é um rapaz em poucas palavras eu vejo que você não puxa muito assunto eu falo demais mas agora pessoal no meu ponto falou para perguntar aquela pergunta que eu perguntei você não respondeu então você falou que o rapaz lhe paquerou agora meu público quer saber você correspondeu a paquera olha para aquela lente da verdade ali como diria clodovil e responda é correspondeu 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 você fala ó que surpresa esse povo acaba com o meu ibope vem um rapaz tatuado lindo da praia fazer uma revelação bombástica que nem o fantástico tinha falado dele ainda e o pessoal só fala ó né você tinha que ter desmaiado na hora de emoção tchambo viu aguarde eu serei a próxima a investir na cantada viu ferro eita e você dança e você tem algumas casas noturnas de são paulo e aí a luz pisca a fumaça sobe a as mona bebe fica todo mundo doido vendo você daquele jeito é e você faz interativismo também já fez tá certo isso é bom é que nem eu também já fiz quando eu era bonita né parei porque uma vez eu fui fazer o pessoal falou tá bom tá bom já fez bom interativo ainda não se prepare viu tem que interagir nos bastidores aqui eu imagino ainda bem que seu namorado não imagina ele não tá aqui mesmo tá certo peça mais um número para o que você reuniu ao sete tá certo vira o desafio musical bom você até agora 5 6 8 9 última chance vai 9 9 painel tem biscoito no 9 ou não tem ó desafio agora presta atenção acabaram-se as suas chances mas aconteceu algo bom você tirou uma porrada de desafio então a partir de agora cada desafio que você cumprir você ganha uma nova chance a procura do próximo biscoito você quer brincar de música ou brincar de responder pergunta de música de música pega a nota musical qualquer uma isso negócio é de música não sei se é nota não sei não sei se é alguma coisa de música isso aqui é um sustenido né parece uma hashtag faz uma hashtag né tá certo muito bem que música é essa pode falar o nome da música pode cantar um pedacinho dela tá toca para ele maestro nem eu sei tá com ela sabe não quer continuar brincando fala e firme não não isso que é para o povo saber que você recusou que você não sabe é na moral na moral na moral pega no meu não essa música aí conhecia conhecia tá certo vamos lá quer brincar de música ou de pergunta a de pergunta agora é né cada um sabe pega qualquer pergunta aí isso me traga para cá pergunta a matemática quanto que é sete vezes sete eu sei por isso que eu perguntei ok não sabe veja só o exemplo fale para ele ensine quanto que é sete vezes sete pedro américo 49 a gente é assim pedro américo tá no bastidor porque vai o que fazer sucesso também de novo né vamos continuar brincando você ainda tem música e pergunta o que você quer música música agora música agora traga a a nota musical aqui aqui isso esse negócio é de música também viu parece mais é uma semibreve isso é uma semibreve ou se semibreve né é igual copo lá sem beijo na boca no início tem que ser breve né e ainda semibreve porra bora lá atenção que música é essa pode cantar piradinha né piradinha é isso produção piradinha tem direito a mais um número vamos lá para baixo biscoito 22 painel o que é que tem no 22 fecha vai vai é biscoito é biscoito vai 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 é biscoito o jogo acabou para você parabéns venha para cá para me passar tem muita informação aqui na frente pode o arroba pode ficar meio poluído tanto tatuagem vira atrás para o arroba aparecer pronto aí tá aparecendo arroba agora vocês não se confunde tá vão lá seguir ele no instagram pronto já apareceu pode virar viu tchambo cuidado meu povo vai mesmo viu te seguir no instagram nosso campeão se deu bem né achei que ele ia derrapar preparado para voltar para jogos em dupla um hum hum cuidado que meus outros concorrentes gostam de interagir aqui viu no lado já acostumado já então você se inscreva para interagir com ele nos cremes aqui tá bom o meu gato assistente de palco nil tá por aqui vem cá o seu arroba tá aparecendo aí na tela para o pessoal ir lá te seguir vai lá e diz assim oi nil vim aqui ver você hoje você não tá com dois do lado né a dupla é um só né um só né gostou de jogar com um só não é bom foi bom é nem o pessoal não fica com ciúme não quando você fica olha assim perto um rapaz não não é profissional profissional hum hum tá certo muito obrigado tá bom é sunga de praia mesmo é é e no final você vai revelar depende de nós conhece a música então você tá no grupo de risco já passou essa onda de grupo de risco né vamos então terminar dançando gato se preparem para fazer um clipe no proibidão vai rolar sabonete ducha erótica já fez alguma não viu ele é de poucas palavras gosto de homem assim que não fala mais paz tô tímido é tímido né tá certo eu vou tocar uma para vocês dois tá você tá autorizado a revelação se quiser se não se deixa para especial de fim de ano tá indiana muito tempo é né ai tchau bom então então antes de a gente sair vamos ver a revelação da sunga vamos lá e aí e eu vou embora deixando os dois dançando vem mateus para balada tchau pessoal se inscreva no canal deixe seu joinha comenta o que você achou e a gente se encontra no próximo episódio e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal